O doutônico mesmo, que parcial ou total, qual deles não pode dirigir, não é permitido? Isso tem que ser, geralmente o total. O parcial existem níveis, então no parcial, no teste que ele faz no DETRAN, aquele teste cromático, o médico do DETRAN está capacitado a fazer essa avaliação, ele vai ver se o paciente consegue ver o verde, o vermelho e o amarelo. Se o paciente, não, se o condutor consegue ver o verde, o vermelho e o amarelo, ele pode tirar a carteira sem problema, mesmo sendo doutônico. Não tendo essa capacidade, por uma lei que foi instituída há alguns anos atrás, infelizmente não pode dirigir. E também, falando nas desvantagens ainda, não pode ser piloto de avião, engenheiro elétrico, eletricista. Vai mudar a cor do fio, né? Piloto de avião também não pode ser, por causa do contraste, por causa dos botões que o piloto tem ali na frente. Então, a gente tem algumas profissões, mas são mínimas, são muito poucas profissões que essa pessoa não vai poder exercer. Como engenheiro elétrico, eletricista, não pode, mas se tiver um auxiliar, um assistente do lado, e a pessoa quiser mesmo fazer essa profissão, até dá pra fazer. Falando das vantagens que a gente ia falar, né, do daltonismo, o daltônico, ele enxerga muito melhor à noite. O daltônico tem uma visão de gato, é uma visão noturna perfeita. Ele enxerga muito melhor uma camuflagem. Então, a gente não sabe se daltonismo é involução ou é evolução. Eu não costumo chamar o daltônico de doente. Ele só tem uma condição de visão diferente. Perturba, perturbação. Ele tem uma perturbação da visão. Apesar dele enxergar muito menos cores do que uma pessoa que não tem naltonismo. É, os daltônicos são muito requisitados em guerras, não são? Com certeza. O daltônico em guerra, ele enxerga muito melhor uma camuflagem. Na floresta, animais ou qualquer, ou pessoas mesmo se movimentando, ele tem uma melhor qualidade de visão. Isso provavelmente nos nossos primórdios, na época dos homens da caverna, vamos colocar aí, os daltônicos, eles provavelmente caçavam à noite e caçavam muito melhor do que quem não era daltônico. É, pra quem utiliza mais a noite do que o dia, tá aí uma vantagem bacana. Agora, se a gente pensar que daltônico não pode utilizar designer gráfico, essa visão de cores, Van Gogh era daltônico. Então, a gente tem um dos maiores pintores aí da história, era daltônico. Então, existe um brasileiro que é designer e ele trabalha, e ele é daltônico, ele trabalha, ele descobriu o daltônismo dele e ele conseguiu burlar o daltônismo dele e hoje em dia ele faz um trabalho excelente. Bacana. Doutor, vamos pra um trabalho comercial? Claro. Pode ficar mais um pouquinho com a gente? Sim. Então, vamos lá rapidinho pro intervalo, de um minutinho só. Já já voltamos. É isso aí, estamos de volta. Você pode participar. A gente continua falando sobre daltônismo. O telefone aqui do vitrine é 41 30 14 00 21. Quem está tirando todas as nossas dúvidas é o doutor Arthur Schaeffer, oftalmologista. Doutor, vamos lá, vamos continuar então falando de daltônismo. A história também, você sabe um pouquinho da história, de como que surgiu? Até o século 18, mais ou menos, final de 1978, mais ou menos, é, por aí, não, 1798, tô trazendo muito pra cá, né, 1798, o daltônismo não era, ninguém sabia que existia, ninguém sabia o que que era o daltônismo. E o daltônismo foi descoberto por um cientista chamado Dalton. Ele tinha o problema e começou a ver que ele tinha uma deficiência de enxergar algumas cores. E foi atrás, foi atrás, começou a pesquisar e descobriu o que que era o daltônismo e fez toda a história. E o que a gente vê hoje é tudo por causa dele, o que a gente sabe do daltônismo, né. Claro que, com as novas tecnologias, foi se aprimorando mais ainda o nosso conhecimento, mas, em relação à descoberta, a gente deve tudo isso ao daltônismo, que levou o nome, daltônismo. O daltônico não é igual a outro daltônico? Não, existem alguns tipos de daltônismo e, dentro desses tipos, existe o total e o parcial. Existe o daltônismo relacionado ao verde, onde a pessoa tem uma deficiência do verde. O daltônismo relacionado ao vermelho, onde a pessoa tem uma deficiência ao vermelho. Ele chega outra cor no lugar do verde, outra cor no lugar do vermelho. Na verdade, é isso. Na verdade, como ele olha para o verde e falta aquela cor verde para ele enxergar, ele tem uma percepção de uma cor diferente. Ou quase uma ausência de cor. Então, por exemplo, a gente tem uma planta na frente de uma parede vermelha. Essa planta ia passar desapercebida. Ou seja, ele tem a deficiência do verde. Isso parece os calos. Isso se fosse uma deficiência total. E os galhos. Exatamente. O marrom enxerga. O marrom, ele sai um pouco do verde. Ele é uma mistura do verde. Então, ele vai enxergar o marrom de uma forma diferente. Se ele tem uma deficiência parcial, essa deficiência pode ser parcial mínima, moderada ou mais intensa. Então, mesmo o daltônico que tem uma deficiência parcial do verde, ele é diferente de outro daltônico que tem uma deficiência parcial do verde. São mais próximos do que a gente que não tem a deficiência. Mesmo assim, eles são diferentes. Quando a ausência é total, aí sim, eles são iguais. Então, nós temos três tipos, que são o verde, o vermelho e o azul. Além de ter o total e o parcial. E dentro do parcial, a gente pode ter desde o mais leve até o mais intenso. Doutor, você falou que não tem cura, né? Nem através de cirurgia, ou através de outra técnica. Mas existe algum tratamento? A gente também já sabe, através das informações, que o daltônico não avança, não vai piorando. Mas algum tratamento, alguma coisa que console o paciente, ou não existe nada o que fazer? Existem algumas alternativas para tentar melhorar. O que a gente tem muito hoje é para usuários de computador. Então, no computador, nós conseguimos mexer na cor da tela. E causar uma melhor segurança para a leitura, uma melhor visibilidade para esse paciente do que ele está enxergando no vídeo terminal do computador. São umas tecnologias novas para quem, somente para o uso do computador. O uso do computador. O que a gente tem muito é isso. Existem uma ou outra lente com filtros, mas eu ainda não tenho muita segurança no uso dessa lente, numa melhora. Eu também acho que o daltônico, ele também não precisa de uma melhora. Ele pode conviver muito com a alteração que ele tem. Claro, isso a gente precisa que a sociedade também tenha uma conscientização. Como a gente conversou, que algumas cidades no Brasil têm aquela luz branca no semáforo. Se nós colocarmos uma luz branca em todos os semáforos de todas as cidades do Brasil, o daltônico vai poder dirigir. Aquela lei que proíbe o daltônico, que não consegue ver as cores. Isso é uma deficiência, mas que pelo contexto social nós conseguimos sanar.